O Ministério Público do Peru solicitou nesta sexta-feira 34 anos de prisão para o ex-presidente Pedro Castilho, acusado de rebelião, pela tentativa fracassada de dissolver o Congresso e perpetrar um golpe de Estado em dezembro de 2022. O MP também afirmou que estão incluídos na solicitação os crimes de rebelião, abuso de autoridade e grave perturbação da tranquilidade pública. O documento foi entregue ao juiz responsável pelo caso Juan Carlos Checkley, que deve revisar os fundamentos da acusação nas próximas semanas. Castilho cumpre pena de prisão preventiva até dezembro de 2025, em um presídio para ex-presidentes. Em 7 de dezembro de 2022, o ex-presidente leu uma mensagem ao país anunciando a dissolução do Congresso e a convocação de uma Assembleia Constituinte. Castilho afirmou ser inocente e reiterou a versão de que foi destituído do cargo no que considera ser uma conspiração política entre o Congresso de Direita e o Ministério Público.